Salve, senhores! Bom dia! Como é que vocês estão? Vamos lá, então. Hoje é dia 29 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro. Quinta-feira, vamos falar sobre o mercado aqui. Saíram os dados aqui agora de inflação, estava acompanhando. Acompanhando a SP500, está dando uma corrigida aqui hoje. Estão dados dentro do esperado aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mas, a meu ver, caras, a meu ver, a inflação aí, ela vai... É, está buscando fundo aqui, tá, caras? Não estou acreditando muito que a inflação vai ceder, assim como está esperando o meu setor americano. Para mim, é buscando fundo para continuar subindo. Esse é o problema maior, tá? Também estamos aqui nesse momento, mercado cripto. Em extrema ganância, 80 aqui nesse momento. Incrivelmente alta ganância aqui nesse momento. Muita gente falando sobre Bitcoin. Já me ligaram ontem, muita gente me ligou. Aqueles amigos que somem, né? Quando o Bitcoin explode de preço, sempre lembram de mim. Eu sei que por que lembram de mim quando o Bitcoin sobe de preço, caras. O que pode ser isso, então, hein? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Bitcoin. Ontem eu entrei em uma posição comprada no Bitcoin, long, né, pessoal? Comentei para o pessoal dos membros também no VIP ali. O Bitcoin deu uma oportunidade. Vou comentar um pouquinho mais sobre essa movimentação, a última movimentação do Bitcoin aqui agora, que foi um movimento surpreendente, tá? Ontem, realmente incrível essa movimentação do Bitcoin. Até os 64 mil dólares, tá? Realmente surreal, tá? A palavra que representa isso é surreal. Mais da oportunidade de compra, a gente aproveitou. Comentei ontando para vocês, para o pessoal do grupo VIP e também no Discord. Estou tentando aqui fazer também lives mais fechadas no Discord, tá, pessoal? Vai ter novidades, vou comentar para vocês aqui em breve. Tente participar do grupo VIP, bem importante. Para ação PDN. Beleza? Não se esqueça, então, cara, de apertar o botãozinho do like. Se você não apertou ainda, vai embaixo do vídeo aqui, aperta esse botãozinho. Esse aqui, exatamente esse ali, ó. Exatamente esse aqui. Deixa ele azulzinho aí. Bem importante. Se você puder comentar também nos vídeos, nas lives, depois que elas forem passadas aqui, seria bem importante para ajudar no algoritmo do YouTube, tá? Para esse projeto continuar aqui. Eu estou compartilhando com vocês aqui o que eu estou fazendo no mercado, sem intenção de ficar pagando aqui como guru, como cara que acerta todas, não, tá? Inclusive aqui no Bitcoin, conforme eu contei para vocês, tomei um stopzinho, tá? Infelizmente esse stop foi recuperado aqui no outro trade de ontem, tá? Então, assim, pessoal, quando eu perco dinheiro aqui, quando dá errado a operação, eu comento para vocês. Aqui foi estopado no Bitcoin, nessa região aqui, tá? Então, obviamente, aqui é um trade arriscado, porque o Bitcoin não tinha perdido aqui, né? Não tinha corrigido para fazer uma operação, mas... Então, esse stopzinho que eu tomei aqui assim, eu acabei recuperando nenhum tradezinho por aqui, tá? Então, eu fiz um trade por aqui, assim, no Bitcoin, um longzinho, muito bom. Então, ontem, devido à análise que eu fiz ontem com o pessoal na live fechada. Então, tente participar do grupo VIP, tá? Porque eu vou estar fazendo coisas mais críticas, assim, num grupo menor de pessoas para poder tirar dúvidas, inclusive por voz dentro do Discord, tá? No grupo Discord, a gente vai tirar... Você vai poder conversar comigo por voz, e é o que a gente está fazendo de fez hoje de manhã também, conversou um pouquinho por voz ali, e também no final do dia, por volta das oito e meia da noite, tá bom? Então, dá uma participada lá, porque você vai gostar, com certeza, é um grupo que a galera está ali com o interesse de aprender e evoluir junto. Esse é o objetivo do grupo VIP, tente participar, porque é um grupo diferente dos outros que você deve estar acostumado aí, tá? Bem diferente. O que eu quero construir é uma coisa mais colaborativa e incentive as pessoas a se ajudarem ali, tá? Não depender também só de mim, mas eu vou estar participando, à medida que o grupo vai crescendo, eu vou participando ainda mais, porque é um projeto que eu estou motivado em fazer. Fechou? E também, cara, se você tem experiência com mercado futuro, vou deixar para vocês também aqui o link da corretora PrimesBit, que está apoiando aqui o meu canal, tá? O link aqui é abaixo, na descrição é um comentário fixado aqui do vídeo, tá? A corretora aqui, você vai gostar muito, muito fácil de abrir a conta, tá? Abrindo a conta com o link do canal, você já ganha aí a possibilidade de ganhar o bônus 7% de depósito. Tem o aplicativo para celular, você pode operar ali, tem, além de taxas baratas, você pode operar aqui em tomo eras, índices, fóreos, commodities, tá? Também tem o copy trade, para quem gosta de usar isso, não usa muito, tá? Mas também o bônus 7% de depósito até 7 mil dólares com o link aqui do canal, tá? Então, vou deixar o link para vocês abaixo, no comentário fixado da live e também na descrição do vídeo aqui na reprise, tá bom? Então, dá uma olhadinha para você criar essa conta e eu vou sortear hoje aí dois cupons, tá? Vou sortear hoje dois cupons de 60 dólares aqui na PrimesBit para quem participar do sorteio de hoje. Então, é isso, cara. Aqui nessa região, ontem, né? Foi no grupo VIP que a gente falou sobre essa movimentação do Bitcoin. aqui deu uma oportunidade boa de compra. Eu não consegui pegar essa aqui, tá? Mas eu peguei aqui acima outra compra porque eu acreditava no Bitcoin testar pelo menos o Fibonacci aqui, desse topinho, né? O topo que a gente fez lá, só 64 mil dólares, incrível. Fundo, Bitcoin testar Fibonacci foi onde ele foi buscar, tá? Então, eu busquei ali, fiz uma parcial nesse trade aqui. Tá? E agora aqui, eu fiz mais uma grande parcial aqui, eu realizei bastante slong porque tem muita ordem acima para o Bitcoin, cara. Olha só quantos dias de ordem que a gente tem aqui em cima, tá? Então, tem pressão vendedora aqui muito grande nessa região. E também, caros, o Bitcoin pegou muita alegria, tá? Vamos combinar. O Bitcoin pegou muita alegria. Mas por que eu fiz essa compra aqui, ó? Porque a queda maior do Open Interest, cara, se eu puxar o gráfico aqui, ó, a queda em tempos gráficos menores aqui, né? Inclusive, vamos puxar aqui o gráfico da CoinAlize aqui no 15 minutos Bitcoin. Então, o gráfico do Bitcoin, né? Eu estou dias, dias, dormindo mal, tá? Estava com vocês, dormindo mal aqui. Ontem saí para comemorar um pouquinho, tá? Ontem saí para comemorar com os amigos aí, mas geralmente eu estou dormindo mal as duas noites seguidas aí. E quando não sai, quando não durmo acompanhando o Bitcoin, é para comemorar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Comemorar a vida, caros. Vamos lá. Então, olha só. Aqui nessa região, a gente pode ver aqui, pessoal, que a queda no Open Interest maior, a queda, o volume maior e a queda do Open Interest foi nesse candle aqui, ó, tá? Esse candlezinho aqui do lado, tá vendo, ó? Aqui no 15 minutos, tá vendo? Então, por isso aqui, ó, quando a gente tem um volume muito forte abaixo, né? Uma sombra muito grande abaixo com o volume, então isso aqui vai ser suporte. Então, quando o Bitcoin corrige aqui, ó, dá a oportunidade de compra, tá? Correção e dá a oportunidade de compra. Não consegui pegar aqui, mas peguei aqui, né? Uma compra no Bitcoin, tá? Fiz uma entradinha aqui. Então, esse longzinho pagou aqui e realizei praticamente 80% dessa operação. Tô cogitando exato em 100% porque não quero ficar muito posicionado em longs aqui, tá? É o motivo que a gente tem aqui a FUNIFI extremamente elevada, tá, pessoal? Tá muito elevada, bizarramente elevada a FUNIFI. Só de FUNIFI aqui, com certeza, você vai pagar uma... A cada 8 horas, você paga um valor alto. O Open Inter subiu aqui também nessa região, tá? O agregado. Subiu tanto, mas subiu, tá? Mas tô cogitando aqui realmente fechado em 100%. E também as liquidações, cara. Só, vamos pegar a liquidação aqui no semanal pra mostrar o que aconteceu aqui nessa semana. Olha só. Semana, pessoal. Olha só o que o Bitcoin fez aqui. Além de subir aqui dando porradas no Pinterest, por várias quedas que a gente teve aqui, né? A gente também teve a quantidade de liquidações aqui e compra-mercado que a gente teve, cara. Bizarro, tá? Muito forte isso aqui. Realmente, os ursos foram maltratados. Olha só. 300 milhões de dólares aqui no agregado, tá? Aqui no Bitcoin, na semana, nessa semana. E compras a mercado aqui, ó. 5 bilhões de dólares de compra-mercado. Isso aqui é muita liquidez buscada. Extremamente. Muita gente foi liquidada, estopada ao mercado. Com certeza, né? Quem tava comprado ali, quem jogou o preço aí, jogou o preço pras regiões, com certeza fez vendas aí pro pessoal que foi liquidado, estopado, tá? Então, realmente, aqui nós vamos buscar liquidez. Eu espero do Bitcoin aqui nessa região aqui agora, pessoal, tá? Uma lateralização que eu tava esperando antes, né? Aqui, por exemplo, já esperava uma lateralização do Bitcoin por aqui, porque a gente teve um sinal aqui, um sinal baixista nessa região aqui, ó, tá? Com queda do open interest aqui. Aqui, por que eu entrei em short aqui? Ah, o André é maluco. Por que aqui tu entrou em short e aqui tu não entrou em short, né, André? Porque é simples, cara. Porque aqui a gente teve, sim, ó, nessa região, a gente teve uma queda do open interest, tá? Liquidações nesse candle, tá? No candlezinho, em 15 minutos, a gente entrou aqui. Mas nesse outro maior aqui, pessoal, nesse aqui maior, a gente teve mais embaixo, tá? Então, aqui embaixo, por enquanto, a gente tem suportes, tá? Temos suportes Bitcoin nessa região, de volume e liquidez buscada aqui, tá bom? Então, por enquanto, essa zona aqui dos 60 mil dólares, tá? É suporte até a região dos 57, 58 mil e 600 é suporte pro Bitcoin, tá? Então, inclusive, olhando aqui o nosso indicador do CoinLise, a gente pode ver que a gente tem aqui suporte grande aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tô olhando o semanal, tá? Então, o suporte grande que é realmente 50 mil dólares, mas olhando aqui do curto prazo, vamos pegar aqui duas horas, por exemplo, pra dar uma olhada. Essa região dos 57 mil, 58 mil e 600, é onde eu fui estopado, praticamente, ali, né? Fui estopado por aqui, assim, ó. Aqui a gente tem o suporte do Bitcoin, tá? Então, por isso que o preço, inclusive, ele segura aqui, né? Ele vai dar uma porrada em cima aqui, ó. Quando volta, ele testa a zona de Open Intras, tá? Então, essa é a questão. E o motivo aqui também principal, pessoal, porque a galera tá em FOMO aqui, comprando, eu acho que por isso o preço caiu, tá? Além das liquidações, eu acho que o fator principal que fez o Bitcoin cair foi que a FOMO começou a pegar. O pessoal começou a entrar pesado, fã em fita elevada, tá? Então, realmente, essa porrada foi pra poder tirar longs que estão de alavancagem alta e tirar fora do mercado, tá? Então, essa foi a minha interpretação dessa região aqui, por isso eu entrei em long nessa zona aqui. Beleza? O Ethereum também, mesma coisa com o Ethereum, tá? Minha análise do Bitcoin foi a mesma Ethereum, eu comentei pro pessoal ontem. Então, é isso, caras. Então, o Bitcoin aqui agora, eu ficaria cauteloso aí, tá? Com o FOMO que tá saindo aí, o Bitcoin tá saindo aí na mídia. Conforme eu falei pra vocês, falei pra vocês no começo da live, vários amigos meus me ligando, perguntando sobre o Bitcoin, tá? Então, assim, caras, eu ficaria bem cauteloso pra compras do Bitcoin aqui, ainda mais compras pesadas, tá? Se você quiser fazer o seu DCA, faça o seu DCA, tá? Eu acho que, inclusive, o DCA eu vou dar uma segurada nessa região aqui, tá, pessoal? Geralmente, eu faço o DCA todo mês, mas nessa zona de preço que o Bitcoin se encontra, não farei o DCA aí. Vou dar uma segurada, realmente. Apesar de que achar que não é uma ideia, tá? Fazer o DCA nunca é uma ideia, mas eu prefiro dar uma segurada aí, porque eu comprei muito Bitcoin, fui fazendo o DCA, o DCA, o DCA, agora eu vou dar uma segurada aí nessa região que eu não quero comprar. Inclusive, estou de olho pra vender Ethereum, tá? O Ethereum, eu acabei não realizando essa venda aqui, estou de olho no Ethereum BTC, nesse gráfico aqui, ó, que tá complicado. Vai, não vai, cara, está tenso isso aqui, tá? Então, de qualquer forma, estou comprado no Ethereum ainda, né? Esperando essa movimentação do Ethereum BTC, tá bom? Então, de fato, se essa movimentação do Ethereum BTC vier, eu vou estar interessado pra poder realizar o Ethereum. Provavelmente, eu vou dolarizar, tá, pessoal? Tô achando que eu vou dolarizar nessa região aqui. O mercado tá muito esticado, tá? O que eu imaginava com o mercado, tá? Falando de coração aberto pra vocês, o que eu imaginava com o mercado acontecer, o que não aconteceu era o Bitcoin lateralizar mais abaixo enquanto o Ethereum subia de preço. Isso que eu esperava acontecer no mercado. O que aconteceu foi que o Bitcoin, ele acabou subindo tão forte ou mais que nem o Ethereum, tá? Então, realmente, o Ethereum não ganhou muito espaço em cima do Bitcoin. A dominância, inclusive, ela subiu, subiu muito forte, né? Além do que eu esperava aqui, eu esperava a dominância dar uma derrapada, ela subiu, tá? Então, essa aqui foi uma análise, digamos assim, errada minha aqui, né? Não foi muito bem assertiva, mas, cara, é o mercado, tá? Não tem jeito. Então, o mercado, tudo probabilidade, eu imaginava acontecer pela minha experiência que eu já vi no passado, mas o Bitcoin deu uma surpresa aqui com mais subida da dominância, né? Rompendo, inclusive, esse canalzinho aqui que o pessoal, inclusive, lá do Grupo VIP notou, enfim, eu também desenhei aqui agora, tá? Então, o que eu imaginava pra dominância a gente fazer aqui uma triangulação nessa região aqui, algo assim, tá? Manter por aqui. E o Bitcoin lateralizando e as Rothcoins e o Ethereum pumpando, né? Mas não foi o que aconteceu. Parece que realmente o fogo do ETF tá pegando aí, tá? A dominância do Bitcoin tá subindo e isso não tá pactando realmente levando o preço do Bitcoin a subir. Interessante, mas nessa zona aí, caras, não recomendo compras pesadas do Bitcoin, tá? Eu acho que eu esperaria aí o pessoal falar que começar a falar mal de novo. Tá todo mundo falando bem em Bitcoin, que é um bom investimento e nesse momento você não tem que investir. Você tem que investir em Bitcoin quando tá todo mundo falando que Bitcoin é... Aqui, ó. Olha só. Vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo pra vocês. Peguem esse vídeo aqui, ó. Peguem o meu vídeo no meu canal pra dar um exemplo pra vocês de como funciona o mercado. Aqui nessa região, quando o Bitcoin deu essa porrada aqui, ó. Quando o Bitcoin tava aqui, ele deu uma porrada pra baixo aqui, ó. Nessa região. Eu fui estopado aqui também no Bitcoin. Tá uma compra aqui no Bitcoin, tá? Eu tô tentando comprar por aqui assim, eu fui estopado. Por aqui. Eu não estou em stop no Bitcoin por aqui. No meu vídeo que eu fiz aqui, ó. Tá? O vídeo que eu fiz por aqui, falei, pessoal, foi muita liquidez buscada aqui, tá bullish, etc. O que tinha de gente nessa região aqui, o que tinha de gente aqui no canal falando que o Bitcoin é um scam. É uma fraude. E esse é o momento que você tem que comprar. Esse é o momento que você tem que comprar Bitcoin. Quando tá todo mundo falando, ah, viu só? Sabia que esse negócio não ia. Agora não vai mais. Agora já era... É uma... É um scam. É um, entendeu? É uma fraude. Bitcoin é uma pirâmide. Quando o pessoal fala isso, pessoal, esse é o momento que você bota dinheiro no mercado. Você entende que os fundamentos do Bitcoin, você entende o que o Bitcoin é, você deixa as pessoas que não entendem o Bitcoin, que não entendem os fundamentos. Elas falarem mal do Bitcoin e aí que você compra. Então, caras, mais é isso. Hoje à tarde, eu vou dar uma olhadinha aqui nas altcoins. Qualquer visão ali, eu passo no pessoal do grupo VIP. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Se você gostou, então deixa o likezinho pra apoiar, que é muito importante. A gente se vê, então, dependendo da momentação do preço. Deixo de vocês aí uma boa quinta-feira e até mais. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri